Você tem dificuldade de se concentrar principalmente em ambientes ruidosos? Pessoas falando à sua volta, automóveis passando, ou em uma sala de aula que tem ar-condicionado ligado, dentre tantos outros barulhos? Como se concentrar em uma mensagem ou diretamente em alguém? Ouvimos com o ouvido, mas escutamos com o cérebro. Essas habilidades auditivas podem ser trabalhadas. Eu sou Anne Camilla, fonodiólogo homologada Sena, e quero lhe apresentar uma ferramenta incrível que veio para potencializar o tratamento fonodiológico e as demais terapias. Um software que estimula a via inconsciente da audição, gerando mais atenção, concentração e memória. Tudo acontece a nível cerebral e gera uma aprendizagem melhor, seja para novos idiomas, habilidades musicais, habilidades motoras, conteúdos didáticos ou o que você queira aprender. A estimulação neuroauditiva vai lhe ajudar. Para iniciarmos o Sena, precisamos ter certeza de que existe capacidade auditiva para receber esses estímulos. Por isso, é necessária uma avaliação audiológica para garantir a saúde do sistema auditivo periférico. Basicamente, trata-se de verificar a integridade do sistema auditivo antes da estimulação. Além disso, é muito importante obter dados os mais completos possíveis em uma exploração audiométrica ao lidar com o paciente com problemas de processamento auditivo ou de linguagem, uma vez que a maneira de ouvir determina o processamento da audição. Os pacientes que não respondem a audiometria, após avaliar a integridade do sistema auditivo, vamos utilizar critérios comportamentais, como a sensibilidade ao som, o desenvolvimento da linguagem e a idade do paciente para programar a estimulação. O tratamento pode ser realizado no conforto do seu lar durante 10 a 15 dias com apenas 50 minutos por dia. É indicado para crianças e adultos sem limite de idade. Usuários de aparelho auditivo e implante coclear também podem se beneficiar com o Sena. Como uma ferramenta que complementa a terapia fonoaudiológica, costumamos usar a estimulação neuroauditiva para diversos tratamentos. Trocas na fala, alteração no desenvolvimento da linguagem, dislexia, transtorno da aprendizagem, baixo rendimento escolar, transtorno do processamento auditivo central, dificuldade no comportamento, TDAH, transtorno do déficit de atenção com ou sem imperatividade, usuários de aparelho auditivo e implante coclear, pacientes com queixas e dificuldades em ouvir sons ou com dificuldades em compreender o que as pessoas falam. Um tratamento indolor e que é capaz de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Resultados rápidos e eficazes que irão desenvolver e aprimorar a sua aprendizagem, seja no âmbito escolar ou profissional. Oi, meu nome é Ana Júlia e recentemente eu fiz o SENA, que foi uma experiência muito positiva na minha vida. Sempre tive problema com memória muito esquecida, principalmente depois do Covid. Sempre fui uma pessoa também que tive muita dificuldade com concentração, em fazer leitura de algum livro, os barulhos externos me incomodavam um pouco. E também uma pessoa que procrastinava muito as coisas, né? Sempre deixava pra fazer tudo pra depois. Depois que eu fiz o SENA, foi um divisor de águas na minha vida, porque a minha memória melhorou consideravelmente. Hoje eu consigo ler um livro sem que os barulhos externos me atrapalhem. Além de eu não procrastinar mais as coisas, eu tenho vontade de fazer tudo pra ontem e fazer muito bem feito. Então, eu sou muito grata ao SENA. Realmente isso tudo se dá pela reprogramação neural e eu amo muito fazer e quero fazer mais vezes.